Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo É um pique novo, vai, vai aquecendo, vem aquecendo Ela é meu número certo, na medida exata A mistura perfeita quando dá uma namorada Embrasa firme e forte, é dona do malote Patrocina o pretinho que desfila de lacoste Então deixa no pote, que tu já tá sequestrada Não aceita o resgate, porque tem o que me falta Então desce, então desce, então desce, então desce E se concentra na pista, vai sobe, vai sobe, vai sobe, vai sobe Delisa depois capricha, tipo pernela ou picha mosa Vai desce, vai desce, vai desce, vai desce Se concentra na pista, vai sobe, vai sobe, vai sobe, vai sobe Delisa depois capricha, tipo pernela ou picha mosa Aquecendo, vai aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, é um pique novo Vai, vai aquecendo Ela é meu número certo, na medida exata A mistura perfeita, quando dá uma namorada Embrasa firme e forte, é dona do malote Patrocina o pretinho que desfila de lacoste Então deixa no pote, que tu já tá sequestrada Não aceita o resgate, porque tem o que me falta Então desce, então desce, então desce, então desce E se concentra na pista, vai sobe, vai sobe, vai sobe, vai sobe Delisa depois capricha, tipo pernela ou picha mosa E o de que vigarista Vai desce, vai desce, vai desce, vai desce E se concentra na pista, vai sobe, vai sobe, vai sobe, vai sobe Delisa depois capricha, tipo pernela ou picha mosa E o talibã vicarista Pra mim você é o mais pica danado